Aê, Gelança Funk, manda putaria pra todas elas, viado Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa GW que tá cantando, arrebentando, cai safada Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa GW que tá cantando, arrebentando, cai safada Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai caralho piranha pode que passa É que do nada eu levei pro Mandela Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu fui lá em BH Cheio de vontade de foder com ela É que do nada eu brotei na quebrada Cheio de vontade de foder com ela Sem pressa ela senta na picot Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela senta na picot Sem pressa ela quica na peça É que do nada eu levei na quebrada Cheio de vontade de foder com ela Sem pressa ela senta na picot Sem pressa ela quica na peça Sem pressa ela senta na picot Sem pressa ela quica na peça O que modifica o beat É o Manoloche, é o magnífico, é o magnífico É o Manoloche, é a baba Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa GW que ta cantando, arrebentando com as safadas Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Ai, caralho, piranha foda que passa Tita pro que tá cantando, arrebentando com as safadas Fez loucura pra caralho, diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha foda que passa Ai, caralho, piranha foda que passa Ai, caralho, piranha foda que passa É que do nada eu lembrei pro Mandela Cheio de vontade de foda com ela É que do nada eu fui lá em BH Cheio de vontade de foda com ela É que do nada eu brotei na quebrada Cheio de vontade de foda com ela Sem pressa, ela sentou no pico Sem pressa, ela quica na peça Sem pressa, ela sentou no pico Sem pressa, ela quica na peça É que do nada eu brotei na quebrada Cheio de vontade de foda com ela Sem pressa, ela sentou no pico Sem pressa, ela quica na peça Sem pressa, ela sentou no pico Sem pressa, ela quica na peça Sem pressa, ela sentou no pico Sem pressa, ela quica na peça O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico É o Manoloche, é o Manoloche